Deu-nos a harpa e olha, a excelsa melodia que a folhagem desperta e torna alegre a flor. Mas tu que vale esta voz? Ó, usa da harmonia, ao pé da tua voz, filha da harpa do amor. Diz-nos tu como ouvestes as notas do teu canto, que alma de serafim voltei aos lábios teus? Donde ouvestes o perigoso encanto que abre inimigos mortais, a alegria dos céus? Deu-nos a harpa e olha, a excelsa melodia que a folhagem desperta e torna alegre a flor. Mas tu que vale esta voz? Ó, musa da harmonia, ao pé da tua voz, filha da harpa do amor. Diz-nos tu como ouvestes as notas do teu canto, que alma de serafim voltei aos lábios teus? Donde ouvestes o perigoso encanto que abre inimigos mortais, a alegria dos céus, a harmonia dos céus? Diz-nos tu como ouvestes as notas do teu canto, que alma de serafim voltei aos lábios teus? Donde ouvestes o perigoso encanto que abre inimigos mortais, a harmonia dos céus? Mas veia só, deu-nos a harpa e olha, a excelsa melodia que a folhagem nos desperta e torna alegre a flor. Mas tu que vale esta voz? Ó, musa da harmonia, ao pé da tua voz, filha da harpa do amor. Diz-nos tu, bichinho, como ouvestes as notas do teu canto, que alma de serafim voltei aos lábios teus? Donde ouvestes as notas do teu canto, que alma de serafim voltei aos lábios teus? Donde ouvestes o perigoso encanto que abre inimigos mortais, a alegria dos céus, a harmonia dos céus? Donde ouvestes as notas do teu canto, que alma de serafim voltei aos lábios teus? Donde ouvestes as notas do teu canto, que alma de serafim voltei aos lábios teus?